Olá pessoal, passei aqui para ensinar mais uma receitinha para vocês, tá? É o meu bacalhau portuguesa, então é super fácil e rápido da maneira que eu faço. Então você vai pegar seu refratário, vai regar com um pouquinho de azeite extra virgem, aí você vai fazer uma camada com cebola, aí você vai colocar o bacalhau. O meu bacalhau eu deixei, ele era aquele bem salgado, então eu deixei dois dias na geladeira, tá? Eu fui trocando a água dele, de três em três horas, e eu vou deixar ele imposta, porque a gente gosta de comer ele imposta. Tem muitas pessoas que desfia, aí você pode desfiar o seu bacalhau, tá? Eu vou colocar o meu em postas. Então quando a posta é muito grande do bacalhau e for salgado, você deixa em torno de 36 horas de molho, aí você vai trocando a água e deixa sempre na geladeira. Quando o bacalhau é mais fininho ou quando o bacalhau é desfiado, aí você deixa por 24 horas de molho, tá? É o suficiente. Aí você vai colocar uma camada de batata, eu geralmente eu corto a batata assim, tá? Nessa grossura, aí você vai pré-cozinhar a batata, não pode desmanchar, então você tem que pré-cozinhar. E você vai fazer uma camada dessa batata aqui. Aí feita a camada de batatas, aí eu coloco aqui tomate sem semente, pimentão, cebola em rodelas e também eu corto um dente de alho. Tá? Agora você vai fazer uma camada de cada coisa dessas, tá? Você vai colocar uma camada de tomate. Aí por último você vai finalizar ele com alguns ovos, né? E azeitona, pode ser azeitona preta ou azeitona verde. Eu não vou colocar azeitona porque eu não tenho, esqueci de comprar, tá? Mas o bacalhau português é isso que vai. Então tem muitas pessoas que inventam, colocam molho branco, etc. Mas o legítimo bacalhau português é esse, é assim que se faz. Então eu vou deixar pra vocês os ingredientes todos aqui embaixo do vídeo, tá? Pra vocês poderem acessar. Agora você vai regar ele todo com azeite, de novo, extra virgem. Eu uso esse aqui que eu comprei lá na Argentina. Então você vai regar. Você que vê a quantidade que você quer pôr, eu amo azeite. Então eu coloco bastante azeite. E aí depois disso você vai cobrir com papel alumínio e vai levar no forno em 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos, tá? E aí, gente, é só comer, tá? Saborear. E tá aí. Espero que vocês tenham gostado da minha receita, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.